Mais um dia trabalhando no espaço, mano, e eu confesso pra você que eu já tô ficando muito entediado, cara. É, a gente tem que sair daqui, porque só tem isso, ó, não tem. A gente já tá aqui já faz muito tempo, já. A falta de som, mano, eu me sinto muito sozinho aqui. Porque é muito quieto, não tem um barulho. Muito quieto, sim. E nós recebemos aí, Machine, um chamado, um pedido de socorro vindo de um planeta estranho. Não é aquele ali, ó. Esse planeta está localizado logo aqui embaixo. Como se tá apertado, mano? Bora, até a cabeça tá pra fora, ó. Deixa eu ver. Você é louco, tio, vamos lá, vamos lá, ó. O que tá apertado aí, Machine? Bora, fi, ó. Esse é o planeta, mano. Nossa, tudo verde, né? Tudo verde, é um planeta meio estranho, ó. Estamos aqui nos distanciando da Estrela da Morte aí, ó. Machine, o que será que vai ter nesse planeta, mano? Eu tô muito preocupado, cara. Eita, deve ter alguma coisa estranha, porque provavelmente, né? Só sobra essas coisas pra gente resolver. Será que tem oxigênio nele, ó? A atmosfera do planeta azul, ó. Cadê o sol, velho? Não sei. O que é que é que é? Não sei. Acho que tá... Nossa, acho que é atrás. Nossa, mano. Que que é isso, tiozão? Ó, a gente tá bem... Mano, estamos se aproximando, ó. Vou acelerar, mano. Acelera, acelera. Eu acho que vai ter bastante árvore, ó. Um planeta bem verde, Machine. Acelera, acelera. Eita, fi. Mano, o que aconteceu com o gancho lá atrás? Você esqueceu de prender o gancho, Machine. Ah, o gancho vai assim, Felipe. Eita, mano. Não precisa de gancho. Aí. Passamos, passamos. Atmosfera, ó. Chegando. Parece que tem umas construções ali, ó. Mas é meio... Tem água, mano. Mas é meio estranho esse planeta, né? Mano, a gente precisa perder velocidade, fi. Ô. Tá. Eita, acho que vai dar ruim, fi. Vai dar ruim. Não, não. Calma, calma. Que aqui é o piloto profissional, ó. Calma. Mano, que técnica que eu fiz aqui pra perder velocidade, hein, ó. É, tô vendo. Daqui a pouco é só isso aí batendo no chão. Calma. Ó as árvores. Calma, fi. Nossa, é bem... Calma. É muito cheio de árvores isso aqui, fi. Ó. Calma, calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Eita, 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 eita. Eita. Pousamos, pousamos. Desce, Machine. Desce, desce, desce. Aê, fi. Onde é que tá o C, fi? Nossa, fi, eu tô aqui do lado, ó. É, é um pouso aí. A gente não tem mais nave, tá? Esquece. E pra gente voltar agora, cara? Não é, você quebrou. Eita, você colocou o quadriciclo aqui no... Na nossa nave antes de sair? Colocou, né? É, tá por aí. É pra tá aqui, né? Tá, vamos tirar o quadriciclo então, Machine. Mano. Bora, já tamo no quadriciclo aí, ó. Antes da gente ir, ó. Vamos destruir a nossa nave aqui, já que não tem mais nada pra salvar. Porque pode ser que alguém roube a tecnologia dela, ó. Eita, fi. Já era a nossa nave, galera. É isso, mano. Vamos lá, então. A gente tem que pegar o quadriciclo. É só garantia, tá? É protocolo aí de segurança aí. Segurança aí, porque ninguém precisa saber das coisas ali. É isso aí, fi. Vamos lá, vamos seguir o carro. Deixa eu ver se dá fazer um zerinho aqui. Segue aí, segue aí, ó. Eita, fi. Será que a gente não consegue subir uma dessas árvores? Acende a luz aí, ó. Será que... Você quer subir as árvores? É, pra gente poder... Ali é a torre, a torre. Tô vendo, tô vendo. Vem comigo. Mas você não vai... O cara quer cair da árvore. Não, era pra gente poder localizar as torres, ó. Aí, ó. Mas pelo jeito eu já consegui encontrar, ó. Dá pra ver aqui através das árvores, ó. Dá pra ver aqui no meio dessas árvores. Nossa, mas tá cheio de... Os negócios nessas árvores, né? Tudo caído. O que é isso? O que é isso, Machini? Para, 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 para. Eita, peraí, peraí. Peraí. Onde é que você foi? Eita. Deixa eu ver. Você tá com a sua bazuca aí? É... Tenta entender. Olha lá. Você tá com a sua bazuca? Não, eu vou pegar ela agora. Atira nele, atira nele pra ver, ó. Eu já vi esse bicho antes, Machini. É um siren head. É, olha lá, olha lá. Acerta ele, acerta ele. Onde eu... Caiu o braço. Caiu o braço, peraí. Eu quero acertar lá porque eu quero derrubar a cabeça dele. Peraí. Vai, acerta, acerta, acerta. Boa, Machini. Opa! Vem pra cá, Fih. Vem pra cá, ó. Olha lá. Você acertou uma boca dele, a outra, a outra. Vai, vem, 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 vem. Eita, aí passou longe, hein, mano? E a mira tá como? É, os outros ali tá rabão. Peraí. Vai, 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 vai. Nossa, meu Deus, eu acho que é eu que vou ter que dar esse tiro aí, galera. Aí, ó. Tem mais um lá no fundo, ó. Acerta ele. Ó, esse aí já era. Já era, Fih, ó. Como que o bicho tá com a perna quebrada e o bicho tá em... Ah, certeza. Você tá vendo o que que aconteceu, né? Ele se camufla na árvore aí, ó. Ele é como se fosse um galho, ó. Eu tô acertando lá de trás agora, ó. Nossa, aquele lá... A gente tem que eliminar isso daí de longe, mano, pra quem não sabe. Aquele lá de trás eu nem tinha visto, foi. Ih, caiu a cabeça do bicho, ó. Foi, eu vou derrubar esse bicho, quer ver? Destruir, destruir. Aqui mais perto, ó. Foi. Nossa, mano. O meu tá explodindo no ar, Fih. Como assim? Não tá nem chegando. Tá chegando sim, ó. Agora chegou lá. Calma, mais um pouquinho. Acertou. Bora, vamos pegar o quadriciclo, ó. Ameaças eliminadas aí. Mas, Chine, fica com o M4 na mão que eu vou com a bazuca, mano. Aí, vamos lá. Que aí, qualquer coisa, se tiver algum, sei lá, um zumbi, algum bicho correndo aqui perto, você já acerta, já encontra... Fih, eu acho que não aparece aqui ninguém, já faz uns 35 anos já. Ah, certeza, mano. Não aparece, ó. A gente deu o quê? Não andou nem 400 metros aqui, já encontrou um bicho aqui, ó. Vai devagar, ó. Muito cuidado aí. Pode ser que tenha armadilhas espalhadas pelo chão aqui, ó. É, tô vendo o espalhado. Vai com calma aí, vai com calma aí, ó. Liga essa luz aí, filho. Não tem luz não. Ou nada, filho. Você tá doido. Isso aqui é tipo um templo, mano. É alguma coisa assim, ó. Não tinha dois? Mas não é a casa do Siren Head, isso aí? Sim, filho. Vamos descer aqui, ó. Aí, cuidado aqui, cuidado aqui. Eita, o barranco, barranco, freia, 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 freia. Eita. Vai com calma aí. Vem aqui, ó. Vem pelo cantinho da parede, ó. É uma tecnologia deles, provavelmente, isso aqui. Ó, tem bicho aqui, tem bicho aqui, machine. Aonde? Ali, ó. Passa por aqui, passa por aqui, ó. Vamos isolar eles, vamos isolar eles, ó. Vem aqui pelo canto. Nossa, os bichos verdes, filho. O planeta é verde, os bichos é verde. É alien, mano. É. Eita. Mas é feio gol, você viu lá? Ah, tá. Parece ser esse cabelo aí, esse carrapicho aí, ó. Ali, atira, atira, atira. Nossa, moleque. Você é louco, foi uma... Nossa, você tá vendo isso? A gravidade, o que aconteceu? Tem gravidade. Não sei se é gravidade, se não tem. Mas tá igual a terra. Mas tá vendo? Você tá vendo isso aqui, onde é que eu tô? Pra mim, você tá normal, velho. Deixa eu ver, filho, ó. Ó lá. Tá vendo as munição ficam flutuando aqui? Nossa, é verdade, mano. Ó lá. Deixa eu ver, deixa eu... É, tô vendo. É, não tá flutuando pra mim, não. É. Mas não é mim, né? Tem que ter... No ar, né, filho, ó. Ó lá, ó. Vem comigo, vem comigo. Ó, o sinal de alerta tá vindo aqui desse buraco, mano. Nossa, o que que é isso? Será aí um negócio... Você tá com a sua roupa de mergulho? Não. Precisa, filho. Então, mas e se isso daí for ácido? Você quer arriscar? Mas a roupa nem vai proteger, filho. Eu vou... Vamos pular? Vai, pula, pula, vai. 3, 2, 1, vai. Eita, maluco! Que isso? Eu acho que isso aqui... Era um portal, acho. Que bicho é esse? Atira, filho. Foi. Nossa, cadê minha bazuca? Esse aqui é um portal, será? Eu acho que era um portal, porque... Como é que lugar que é? Tem outro ali, ó. Como que a gente vai sair daqui, cara? Peraí, peraí, filho, peraí. Nossa, tem um outro lá. Nossa, mano. O sinal tá vindo dali, ó. Aqui da minha esquerda. Nossa, essa sua bazuca aí tá destruindo tudo. Nossa, imagine. Nossa, tem umas casinhas. Aqui, ó. É um vilarismo. É a casa dos bichos, filho. Casa dos bichos. Nossa, calma aí, ó. Um moinho aqui, ó. Que bicho é esse? É o Bilu. Atira nele, atira nele, machine. Foi, ó. Nossa, tem mais um na esquerda. Atira, atira, atira. Acho que tem mais pra direita. Vê se não tem mais pra direita. Tô passando aqui, tô passando, ó. Vou passar aqui por trás. Mano, o sinal tá vindo daqui de algum lugar, ó. Ah, ah, ah. Eita. Aqui, achei, achei o aparelho, ó. Tem um dinossauro, tem um bicho aqui, filho. Sei lá, que isso? Atirei, atirei. Acho que já foi, já foi, já foi, ó. Machine. Machine, isso daqui é tecnologia nossa, cara. Será que não é alguém que veio pra cá? O que que é isso? Mas só tem os bichos aqui, ó. Será que esses aliens, eles estavam tentando atrair aqui pra... Meio que uma armadilha pra nós, mano? Como assim, cara? Acho que é. O que... Deixa eu ver aqui. Olha a câmera. Eu acho que essa câmera aqui deve ter registrado alguma coisa pra quem trouxe esse aparelho pra cá. Machine, isso daqui é... Isso era uma armadilha, mano. Vamos pular na água aqui pra ver se a gente consegue voltar lá pra cima, ó. Nossa, mano. Acho que deu ruim agora. Agora deu ruim. Eita, filho. Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar. Mas, ó, mas pelo menos aqui tem umas casinhas, tem um... É, a gente vai ter que tirar um descanso. Vamos pensar em alguma coisa, ó. Deixa eu ver aqui, tem uma... Nossa, tem uma roda aqui, filho. O que que os caras tão tentando... O que que esses bichos tão tentando fazer com essas rodas, filho? Ei, vem aqui, vem aqui, Machine. Vem aqui. Eita. Não tem luz aqui, filho. Tá tudo... Não tem luz. Não tem... Já estamos há bastante tempo nesse lugar. E, mano, eu tive uma ideia, cara. Nós vamos ter que construir um foguete pra tentar sair desse lugar. Nós vamos usar as partes aqui, ó. Do... Do transmissor. Desse aparelho. Isso. Vamos lá, vamos lá, ó. Mas eu acho que tem uma câmera aqui. A gente pode... Vai dar pra ver quem que foi, ó. Olha lá, tem uma câmera aqui, filho. Isso. Salva as informações aí que a gente vai levar isso daí lá pra Estrela da Morte, ó. Só que deixa eu explodir isso daí que a gente vai usar essas partes pra construir uma nave, ó. Ah lá, então. Vai lá, prepara, prepara. Já salvei ali, já. Calma aí, tem que explodir mais uma vez, ó. Mais uma vez. Aí. É isso. Astine, vamos construir a nave. E finalmente o foguete ficou pronto, mano. Ah, eu queria levar esse barquinho junto, filho. Não dá, não. Ah, não tem, ó. Amarra uma corda ali e nós puxamos. Você comeu um pedaço do peixe aqui, mano? Como despedida aí, imagine? Não, nem com fome e tofe. Nossa, mano. Eu deixei ele dando aquela grelhada aqui, ó. Eu queria levar o barco, filho. Eu queria levar o barco. Não, não tem como não, ó. Come um pedaço aí, velho. Porque eu não sei se nós vamos conseguir. E se for pra morrer, eu quero morrer de barriga cheia, na moral. Come aí, come aí, filho. Ah, filho, eu tô sem fome, filho. Ah, então tá. Então vamos pro barco, né, mano? Vamos lá pro foguete aí, ó. Deixa eu amarrar uma corda aqui. Eu quero levar o barco junto. Não, deixa esse negócio aí, ó. Ele tá balançando bastante aí por causa do vento, mano. Senta aí no banquinho. Vai lá, vai lá. Foi. Vai lá. Bora, machinho. Tá preparado? Bora. Vamos lá. Três. Dois. Um. Vai. Eita. Eita. É, ó. Olha que o foguete já tá só nos pedaços aí, ó. Tá só os destroços aqui, galera. Mas finalmente aí conseguimos sair, ó. Machine, machine. Olha lá, velho, no horizonte. Parece que tem um foguete lá, ó. Aí, ó. Mais um foguete, filho. Eu acho que nós encontramos aí a nossa rota de fuga. Toma que funcione, ó. Me segue, me segue que a gente vai pular lá, ó. Ah, meu Deus. Escorrega aqui, filho. Acho que não preto. Nossa. É só escorregar, escorrega, escorrega. É. Aí. Consegui, consegui. É... Pra mim não deu certo, filho. Eu acho que você morreu, né? É. É. Eu acho que eu morri agora também. Agora foi. Tô vivo. Tô vivo, filho. É. Vamos lá, machine. Morri de novo. Meu Deus, para de morrer, cara. O cara só morre, meu Deus, mano. Você tá pulando ainda? Cadê você? É aqui, é aqui, ó. Vamos passar no meio das árvores. Vamos lá, estamos subindo esse barranco aqui. Cuidado também pra não cair. Ah, ah, ah. Pera aí. Vai capotar aí, ó. Ó, não chega muito perto. Machine, são dois ônibus espaciais aí, ó. Ah, então... Ó. Ô, Lola. Mano, vela. Vamos lá, filho. É, tem que fazer uma manobra antes de ir, filho. Nossa, mano. Será que isso vai dar certo, velho? Lá tá a estrela da morte. Nós temos que chegar lá, filho. Olha o tamanho desse foguete, filho. E aí? Vamos lá, machine. Vamos lá, vamos subir, vamos subir, ó. O vento já tá balançando os ônibus aqui, ó. Aqui tá tudo funcionando aqui, ó. Todos os circuitos, mano. Então, vamos lá. É, 40, 10, 3 e 25 já, filho. É. Nossa. Que leque, mano. Meu Deus, cara. Que leque, mano. Você tá maluco. Ai, mas pelo menos estamos conseguindo sair, ó. É, ou... Ou mais ou menos. Ai, meu Deus, cara. Eu nunca vi um FPS negativar tanto, mano. É, acho que nós passou, né? Eu acho que a gente tá passando a estrela da morte aí. Mas, machine. Ah, depois dessa aí, eu tava dormindo, filho. Ah, beleza. Meu jogo congelou agora. Mas, assim. Tudo bem. Não vamos para a estrela da morte. Só que nós vamos aí procurar novos horizontes, mano. Foi um prazer servir com você, maluco. Falou, filho. Eu procurasse... Tamo junto. Eu quero ir nesse planeta vermelho, hein. Falou. É, louco. No dia que meu jogo destravar, eu volto a jogar. Tchau, tchau.